Olá, tudo bem? Hoje nós daremos início ao novo curso Sociologia para o Enem, temas recorrentes. Como vocês podem ver, nós estamos numa vista nova, diferente um pouco das últimas videoaulas. Então, pois bem, dentro deste curso, há muito importante, é interessante dizer que as Olimpíadas do Conhecimento da Unacademy estão em aberto. Vale a pena você se inscrever, mandar sua aula, temos prêmios de até 900 reais. Não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações, participar do grupo do Facebook e convidar os amigos para a página, ok? Então vamos lá. Voltando, nosso curso será sobre Sociologia para o Enem, temas recorrentes. Falaremos de diversos autores e, logo mais neste vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as outras aulas. Mas, inicialmente, podemos falar uma breve introdução do conceito de Sociologia. A Sociologia, ela estuda as relações sociais e a forma de associação. Uma disciplina que considera as interações que ocorrem na vida em sociedade, envolve o estudo de grupos e dos fatos sociais, das divisões em classes e camadas, dessa mobilidade social e da interação entre as pessoas e os grupos que a constituem. Em síntese, a Sociologia é uma ciência que estuda a sociedade por meio da observação do comportamento humano. Certo? Para quem ainda não sabe, meu nome é Matheus, eu sou graduado em Ciências Sociais e Política Cultural. Eu tenho alguns projetos com educação, música e artes em geral. E, geralmente, eu fiz, no início, perdão, eu fiz três cursos de Geografia e esse é o segundo que eu estou fazendo de Sociologia. Por isso que eu acho que é bastante interessante, porque é a minha área, de fato, de formação. O nosso objetivo é compreender sobre cada autor que será desenvolvido ao longo do curso e fazer reflexões teóricas com foco no Enem. Aproveitar que está chegando e tudo mais. Resolvendo exercícios e visando a fixação do conteúdo ao longo do curso. O que a gente sempre faz é, da aula 1 a 7, o conteúdo do curso. A aula 8, a gente, geralmente, faz um resumo de tudo o que aconteceu. Na aula 9, a gente foca só nos exercícios. Na aula 10, a gente comenta os exercícios e conclui o curso. Correto? Agora, vamos lá. Dentro deste curso, nós falaremos sobre alguns personagens importantes. Alguns autores, como Maquiavel, nós falaremos sobre os conceitos de Virtua e Fortuna. Nós falaremos também de Sócrates, Aristóteles e Platão. Falaremos sobre Marx. Falaremos também sobre Descartes. E é bom também ressaltar que esse é o segundo curso de Sociologia. O primeiro foi com foco de movimentos culturais ao longo das décadas. E esse é o segundo, focado só nos autores. A gente falara também, separei aqui, um pouco sobre Platão. Que são bem essas do começo. Que a gente já puxa um pouco mais para a filosofia antiga e para os estudos da ciência, ainda, como elaboração de conhecimento. Não deixe de se inscrever na Unicademy. E vamos lá. Na aula sobre Platão, é interessante lembrar que nosso objetivo é compreender o pensamento de Platão, como pensador, e entender as principais características do seu pensamento, além das principais questões que sempre caem no vestibular. Vamos lá. Após a morte de Sócrates, Platão partiu em longas viagens, na quais seus pensamentos filosóficos se tornou mais maduro e refinado. Prova disso foram as ideias que ele desenvolveu em suas obras, as quais foram escritas em forma de diálogos, quase sempre tendo Sócrates como personagem principal. E é muito interessante saber isso, porque a gente também vai falar de Sócrates. E a gente também vai falar de Aristóteles, como já dito no começo do vídeo. A fundação da escola e ensino. Depois da primeira viagem a Silício, por volta de 388 a.C., aos 40 anos, decepcionado com luxo e os costumes da cor de Dionísio I, e sendo de lá expulso, Platão compra um ginásio perto de Colona, a nordeste de Atenas, nas vizinhanças de um bosque de oliveiras em homenagem ao herói Acaderno. Ele amplia a propriedade e constrói alojamentos para os estudantes. Os membros da academia não eram estudantes no sentido moderno da palavra, pois jovens juntavam-se também aos anciãos. Provavelmente, todos deviam contribuir para o financiamento das despesas. Ademais, o objetivo último da academia era saber pelo valor ético-político. Durante duas décadas, Platão assumiu suas funções na academia e escreveu nesse período o Diálogos Chamados da Maturidade, e além também de começar a redação do texto, do artigo, do livro, como era nomeado na época, a República, bem conhecido no ramo do pensamento. Nas aulas 9 e 10, como já dito no início do curso, a gente separou algumas questões, e vai ser bastante interessante tentar trazer logo alguma aqui para reforçar o pensamento de vocês e fixar ao longo do curso. Eu peço perdão um pouco pelos barulhos externos, pois a gente teve que dar uma improvisada aqui na videoaula de hoje, mas espero que vocês estejam gostando do ambiente. separei aqui as aulas de resposta e tudo mais. E além das questões também, sempre nas aulas 9 e 10. Pois bem. O nome da aula 9 será Sociologia para o Enem, temas recorrentes, questões para o vestibular, fique atento. Questão 1, nós falaremos sobre o descarte. Na questão 2, falamos sobre o Platão. Vou tentar saber... É, vamos separar aqui uma questão para a gente trazer agora, inclusive, o resultado. Vamos lá. Questão 2. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objetivo de conhecimento é um objetivo de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, ou material que privilegiasse primeiro o detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre a razão e a sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? É importante dizer que nós falaremos sobre o conteúdo. Todas as perguntas, elas estão dentro do curso. Então, é muito importante sempre prestar atenção nos pontos grifados de preto, sublinhados, porque eles sairão de grande utilidade para as questões. Vamos lá. Daí, a gente faz uma aula com todas as questões, e na última aula, a gente vai comentando sobre todos. Vou dar um tempo para vocês analisarem a questão. Enquanto isso, eu vou já abordando aqui a solução, inclusive comentada. Vamos lá. Esse texto, ele faz referência, voltando, esse texto, ele faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegiando e sentindo e subordinando o conhecimento a eles. C. Atendendo-se à posição de Parmenes de que a razão e a sensação são separáveis. Ou letra D, que essa é a correta, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Ele diz isso ao longo dos seus conhecimentos, da tabulação do seu pensamento diversas vezes. A letra E era rejeitando a posição de Parmenes de que a sensação é superior à razão, que também está errado. Então, pois bem, separei cerca de sete ou oito perguntas, e todas elas têm comentários, e ao longo de cada disciplina a gente sempre disponibiliza para vocês um espaço, para nos comentários do YouTube vocês colocarem dúvidas, críticas construtivas e qualquer tipo de dúvida, dúvidas em geral que vocês tiverem. Muito obrigado por acompanhar até aqui. O curso deve sair em cerca de uma semana ou duas no máximo, mas além do meu curso, tem diversos outros educadores na Unicademy que estão distribuindo conteúdo excelente, inclusive as Olimpíadas do Conhecimento. que mais uma vez é interessante dizer, nós temos prêmios de até R$ 900,00, e elas estão abertas para qualquer campo do conhecimento, correto? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e até a próxima.